A paz de Deus, iniciando mais uma semana com mais uma palavra ao coração. E a palavra de hoje está em 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporárias, e as que não se veem são eternas. Qual o direcionamento do seu olhar, o Senhor te pergunta? Você está olhando as circunstâncias? Você está olhando aquilo que te faz sofrer? Ou você está olhando as coisas do alto? As coisas que são eternas? Para onde está o seu olhar? Se você estiver olhando somente para a destruição, naquilo que te faz sofrer, mude o seu olhar. Mude. Coloque o seu olhar lá no alto, em Cristo Jesus. Porque as coisas que você está vendo hoje, elas são temporais. Então, ela não vai vingar, ela vai ficar só um período e vai passar. E as outras coisas que o Senhor te dará, elas são eternas. Porque não leve essa momentânea tribulação como algo que perpetuará na sua vida. Não. Não. Você deixa que o Senhor cuidará dos seus problemas. Que nessa semana você tenha paz. Que você olhe para o alto e você agradeça ao Senhor. Porque as coisas do alto, as coisas que são eternas, só elas têm importância. Porque o Senhor fará tudo novo na sua vida. O Senhor te dará algo que você nunca imaginou. Porque Ele é Deus. Porque Ele é eterno. E você, como filho e filha de Deus, você tem herança também. Agradeça. Agradeça pelo seu milagre. Agradeça pela tua família. O que é teu, o Senhor vai te dar, vai te trazer na tua mão. Não fique preocupado ou preocupada. O que você vai fazer amanhã? Com o que você tem para amanhã? Não se preocupe com isso. Se preocupe em agradecer. Porque o que você precisar, o Senhor te dará. O Senhor superará as suas necessidades. E você se atende para as coisas que você não vê. Você se atende para as coisas do alto. As coisas atemporais. Porque elas são eternas. E o Senhor está te fortalecendo nessa batalha. Para você sair um vencedor, uma vencedora. E crer que o seu milagre sim vai acontecer. Mesmo que tenha gente dizendo o contrário. Creia, creia, somente creia. Nas coisas do alto. Nas coisas eternas. Para essa semana, olhe somente para o alto. Olhe para Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. E tenham todos uma linda e uma ótima semana. Amém? Tchau.